Se tu quer pensar na sua vida, ouvi neguinho do cachê tricô no MCMN Tu só rouvi safadeza, tu clicou no mandelão, tu só rouvi safadeza É pau na boca e pau no cu, e também pau na buceta Pau na boca e pau no cu, e também pau na buceta Pau na boca e pau no cu, e também pau na buceta